Tudo bem. Isso me deixou totalmente assustada. Trabalhei em uma pequena casa de repouso privada. Muitos pacientes estavam lá há muito tempo. Naturalmente, eu era bobo o suficiente para pegar o turno da noite. Por duas semanas. Logo que saí da escola, para cobrir a enfermeira da noite, que estava doente. Este lugar tinha essas luzes de corredor que você tinha que enfiar um clipe de papel na rachadura do interruptor para ligá-las e desligá-las. Havia um em cada extremidade do corredor principal. Eu carregava o clipe de papel no meu porta-chaves. Então, eu estou em uma noite e vou às 23 horas fazer o relatório. Conferir os suprimentos e etc. Eu desliguei as luzes. A única que sobrou era a lâmpada em minha mesa e do estranho sinal de saída que iluminava de vermelho todas as paredes. De qualquer forma, eu estava no carrinho de medicamentos, colocando remédios quando sinto uma brisa. Era inverno e nenhuma janela estava aberta. Eu ouço um som de murmurro e penso que é o residente do quarto 3, que às vezes fica inquieto de noite. Seu quarto fica a cerca de dois metros do carrinho de medicamentos. Agora, eu sendo a enfermeira corajosa que eu sou, é brincadeira, eu decido verificar se ele não está tentando sair da cama. Eu vou ao seu quarto e noto que ele está profundamente adormecido. Eu faço uma verificação das camas e todos estão dormindo e contabilizados. A enfermeira assistente está na sala de televisão dobrando os lençóis. Continuo com a estocagem. Pouco tempo depois, ouço o barulho novamente e desta vez vejo uma figura com a minha visão periférica. Eles dizem que os espíritos se apresentam em sua visão periférica, passando por mim no mesmo quarto 3. Desta vez, eu não sou tão corajosa. Peguei a enfermeira assistente comigo, que agora devia pensar que eu sou o Luca. Nós entramos no quarto e encontramos o paciente sentado na cama, conversando com alguém que não estava na sala. Quando eu pergunto um quem ele está falando, ele me diz, o homem que está sentado na cadeira no canto. Naturalmente, não havia ninguém na cadeira. A assistente e eu deitamos novamente e saímos do quarto. No relatório, na manhã seguinte, eu informo a enfermeira sobre o que aconteceu. Antes que eu pudesse dizer com quem ele estava conversando, ela disse, o homem sentado na cadeira do canto direito? Assustador. Mais tarde, falei com a enfermeira habitual da noite, que disse que isso acontecia o tempo todo quando ela estava lá. Mais de um paciente teve a mesma experiência. Eu nunca descobri o nome do misterioso homem do canto. De qualquer forma, foi o fim do meu turno no período noturno. Bom, galera, vai chegando ao final mais um vídeo dessa série. Eu espero que vocês estejam gostando. Então, não esqueça de estar deixando o seu like, de estar se inscrevendo no canal, que é muito importante. Siga o canal em todas as suas redes sociais. Se você tem um relato paranormal ou uma foto assombrada, envie pra gente. Eu farei um vídeo especialmente com sua história. Então, faça parte do nosso grupo no Facebook, curta nossa página também no Facebook. O meu snap é Bial Underline TLG. Então, muito obrigado, galera. E até o próximo.